Agora nós vamos fazer as perguntas para o Vilásio referente ao cadastro positivo, essa novidade que chega aqui no Brasil. Vilásio, cadastro positivo, vai servir para quê? O que vai trazer de bom e ruim para quem aderir, apesar que não vai ter como aderir mais, vai ser automático isso daí agora, né? Poderia explanar para a gente? Isso. O importante, já começando pela questão do automático, é importante frisar que a inclusão será automática, mas não obrigatória. A lei prevê, e aí já falando um pouco do cadastro positivo, a lei prevê que o cadastro positivo é um direito do consumidor, um direito e é gratuito. Se é um direito, eu não devo ser obrigado a permanecer nele. Então, existe uma forma de solicitar cancelamento do seu cadastro positivo. O porém é que, ao solicitar cancelamento do cadastro positivo, você sai, você não vai participar mais do cadastro positivo e você perde os benefícios que o cadastro positivo vai trazer. Pois bem, o cadastro positivo, ele é o quê? É nada mais que um banco de dados que vai reunir todas as informações de histórico de pagamento dos consumidores. Ele vai ser construído a partir da transmissão de dados das empresas que concedem crédito. Então, as empresas que concedem crédito, elas vão enviar as informações de pagamento, de histórico de pagamento, contidas nas suas bases, para órgãos como o SPC Brasil, os birôs de crédito. O SPC Brasil, ele vai consolidar essas informações de todos os consumidores. A gente vai utilizar, por exemplo, para melhorar o nosso score de crédito. A gente vai ter uma melhoria significativa aí no nosso score atual. Hoje, a gente já tem o cadastro positivo implantado no SPC Brasil. Porém, o modelo que está implantado desde 2013 aqui no Brasil é o modelo de opt-in. É o modelo onde as pessoas precisam aderir ao cadastro positivo. Então, hoje no Brasil, quem tem as vantagens do cadastro positivo, de participar dos cadastros positivos, é um público pequeno, cerca de 10% da população. O que aconteceu agora no começo do ano? A gente teve uma alteração na lei do cadastro positivo, que foi sancionada no começo de abril e que entra em vigor no começo de julho. Essa mudança, como eu falei, o principal impacto é que todos nós seremos incluídos automaticamente, todos nós faremos parte do cadastro positivo, a não ser que você queira sair. Com isso, os consumidores, eles terão a possibilidade de ser avaliados de uma maneira mais abrangente, uma maneira mais justa, com um conjunto de informações bem maior do que o que existe hoje. Então, o score de crédito, que eu expliquei no vídeo anterior, que hoje é composto por informações restritivas, de consultas, dados cadastrais, ele passa a ser também composto por informações de histórico de pagamento. Quer coisa melhor para você prever a inadimplência, se o cara vai pagar ou não, do que olhar no passado se ele pagou ou não? Então, de fato, a gente vai ter um score de crédito que vai propiciar às empresas uma análise mais justa, um crédito mais justo, pessoas que têm capacidade de pagamento e que têm um histórico bom vão receber ofertas melhores, pessoas que têm a consciência de que são bons pagadores, que conhecem o seu score, vão conseguir negociar melhor valores, prazos, taxas de juros. Olha, que legal. Empresas que hoje concedem crédito baseado nessas informações, que têm um conjunto de dados mais restritas. Ao ter acesso a esse conjunto de dados maiores, essas empresas, aí eu estou falando de instituições financeiras de menor porte, cooperativas de crédito, as fintechs, varejos, que não têm acesso a toda aquela gama de informação, por exemplo, que grandes bancos, grandes varejistas têm, essas empresas, elas, de posse dos dados de cadastro positivo, com a ajuda do SPC Brasil, vão conseguir elevar o seu nível de capacidade de análise de crédito, ou seja, a gente vai aumentar a competição entre as empresas que concedem crédito, o consumidor vai estar empoderado disso, o consumidor vai ter a consciência de que ele é um bom pagador, meu score é bom, eu consigo escolher onde eu vou tomar crédito. E as empresas é que têm que brigar por me dar esse crédito em melhores condições. Legal. A gente prevê que esse aumento de competição, esse aumento de acesso a crédito, vai trazer uma injeção de dinheiro também na economia. A gente está prevendo hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 47% do PIB corresponde ao crédito do mercado. Em países que têm cadastro positivo, a gente tem índices 80, 90, países até 100% do PIB, países onde o cadastro positivo já está maduro, desenvolvido. Por quê? Porque essa nova ferramenta, ela de fato vai democratizar o crédito, tanto para os consumidores, que hoje não têm acesso a crédito e passarão a ter, quanto para as empresas que concedem crédito, que vão ter a ferramenta mais robusta e vão competir de igual para igual com as grandes. Legal. E o pessoal que quiser, Bilásio, falar, eu quero cancelar. Se ele cancelar e se arrepender e quiser voltar, pode? Isso. Reforçando, o cadastro positivo é o direito do consumidor, você tem todo o direito de não participar. E aí o que vai acontecer é que você vai ser analisado, a moda antiga, você vai ser analisado com aqueles dados onde você não aparece o histórico de pagamento, só vai aparecer uma restrição, aquela coisa da consulta, do dado cadastral. Consumidores que ficarem de fora do cadastro positivo, de fato, vão ter menos oportunidades de crédito por conta disso. É claro que o consumidor pode se arrepender tanto de estar no cadastro positivo quanto de ter saído. Essa volta ao cadastro positivo também é um direito dele, também é gratuito e também ele pode fazer a qualquer momento. O que a gente aconselha é que ele nunca saia para ter que passar pela experiência de perder um pouco do acesso ao crédito para depois se arrepender e entrar. O melhor é, de fato, permanecer no cadastro positivo desde o início, onde seu histórico de pagamentos vai ser construído e vai estar constante ali dentro da base e seu score de crédito sempre vai estar completo, suas informações sempre vão estar completas. Não está na pergunta aqui, mas não sei se a gente pode responder aqui, qual é o prazo que vai ser puxado do histórico do consumidor? Hoje, as pessoas que já estão no cadastro positivo, aquele percentual da população, hoje elas já têm um histórico bem consolidado. São pessoas que entraram aí desde 2013, então tem bastante histórico para elas. As demais pessoas que entrarão na vigência da lei, o histórico vai ser construído a partir de julho. Então, vai de fato haver um período onde a gente terá a construção desse histórico, julho, agosto, setembro, vai ter um amadurecimento da base, um amadurecimento do score. Então, não é do dia para a noite, como grandes mudanças não são feitas do dia para a noite, e essa é uma grande mudança, ela tem uma certa gradação. Inclusive, pegando o ponto da lei, a própria lei prevê que os resultados mais efetivos, em termos de aumento do acesso ao crédito, aumento de concessão, queda de inadimplência, queda de taxa de juros, eles vão ser percebidos ao longo dos próximos dois anos. A lei prevê que daqui a dois anos, o Banco Central deverá soltar um relatório com os impactos do cadastro positivo na economia brasileira. E é aí que a gente espera ver esses impactos que eu falei, o diminuição da inadimplência, de taxa de juros, o aumento do percentual de crédito sob PIB. E se a gente parar para pensar, mais crédito no mercado significa mais vendas para varejistas, varejistas para vender, precisam gerar mais empregos, então toda a roda da economia gira, a gente inclusive acha que com o cadastro positivo a gente vai ter um aquecimento da economia, desenvolvimento econômico, aumento do PIB. Que bom, legal, né? Torcer que dê certo mesmo, né? O pessoal tem um pouco de medo de fazer o cadastro positivo, porque eles falam assim, eu fiquei devendo dois anos na loja X, será que se eu fizer agora o cadastro positivo vai puxar essas dívidas do passado que eu trazei? Isso acontece? Não, como eu falei, o histórico do cadastro positivo ele vai ser construído a partir da sua entrada, então quem entrou no passado, eu quero entrar, então eu quero entrar, minhas informações começam dali. Com a mudança da lei, todo mundo será incluído automaticamente, então vale dali para frente, e tem o eu quero sair, o opt-out, que é a opção dele. Quem permanecer, esse histórico é construído de julho para frente, o passado fica para o passado, é claro que se ele começar a se enrolar de julho para frente, aquilo vai estar no cadastro positivo e vai contar no score. Então é bom que ele sempre tenha um uso consciente do crédito, uma educação financeira afinada, para que ele não passe por problemas, percalços, e mantenha sempre o seu score, uma pontuação alta. Gente, que beleza, né? O Vilázio respondeu principalmente tudo, que a próxima pergunta é fazer o cadastro positivo, eu vou ganhar o que com isso? Isso é que eu vou respondendo aqui já, né? Isso, isso. E reforçando mais uma vez, é um direito do consumidor, o consumidor é protagonista do cadastro positivo, a gente fala muito disso aqui no SPC Brasil, né? A gente está empoderando o consumidor nesse sentido, ele vai ter a capacidade de conhecer seu score, conhecer seu histórico, administrar. Então, assim, o cadastro positivo, ele tem diversas vantagens para o consumidor, não só de acesso a crédito, mas de, de fato, de a gente criar uma cultura de crédito consciente no Brasil, onde as pessoas vão se preocupar e não atrasar, não atrasar a minha conta de luz, ter um endividamento controlado, para que eu não passe por problemas financeiros. Então, o cadastro positivo, ele tem N benefícios para a sociedade. Legal. E aí, com a nova mudança, o que vai acontecer? Você também acabou falando já, né? Isso. E aí, as datas importantes são essas, né? Em julho, todo mundo será incluído. Vai haver um período que a lei prevê, onde os consumidores podem sinalizar que não querem fazer parte. Durante esse período, onde há essa oportunidade do consumidor sinalizar que não quer fazer parte do cadastro positivo, as informações do cadastro positivo não serão disponibilizadas, não estarão seguras, né? Nas bases dos birôs. Esse período de dois meses, então, se a gente está falando de julho, mais dois meses de setembro. A partir de setembro, sim, essas informações do cadastro positivo serão disponibilizadas para que empresas consultem, essas informações possam fazer parte dessa análise de crédito mais abrangente. E aí, sim, a gente vai começar a construir esse novo mundo de crédito aí para o Brasil. Nossa, que legal, hein, gente? Que beleza. Eu estou torcendo muito para que aconteça realmente tudo dessa forma que está sendo falado aqui, como das outras entrevistas que nós fizemos também, para o pessoal realmente se sentir seguro, aqueles que se sentir seguro, que vai manter, como existe a liberdade de eu poder ficar ou não no cadastro positivo, a decisão vai ser sempre do consumidor, então, final. A empresa não vai exigir ou obrigar que ele tenha o cadastro positivo. E outro ponto importante, que é a questão das informações, todas as informações que vão estar contidas no cadastro positivo são informações estritamente ligadas à concessão de crédito. A gente não vai abrir, por exemplo, o que ele comprou na loja, o que são os itens da fatura do cartão de crédito dele, dados como origem étnica, gênero, nada disso faz parte do cadastro positivo. As informações do cadastro positivo são puras e simplesmente para análise de crédito, para concessão de crédito, a gente melhorar todo esse processo e o mercado de concessão de crédito. Não a preocupação com quebra de sigilo bancário, outra lei importante, que é a Lei Geral de Proceção dos Dados, a LGPD, ela não entra em conflito com a lei do cadastro positivo. Então, todos esses aspectos que podem preocupar aos consumidores, eles estão bem endereçados dentro do cadastro positivo. Legal. Gente, que maravilha essa entrevista hoje aqui no SPC Brasil com o Vilázio, respondeu todas as perguntas, esclareceu para nós todas essas questões referentes ao cadastro positivo, ao score do SPC Brasil, que era uma dúvida que o canal tinha referente à empresa, e o Vilázio, com essa maestria, respondeu para nós realmente brilhantemente. Então, eu quero despedir aqui do pessoal do SPC Brasil, Vilázio, eu quero agradecer muito pela dedicação com a gente esse tempo aqui, o pessoal do canal que mandou as perguntas pela comunidade do YouTube, para mim, por e-mail também. Vilázio, você quer se despedir do pessoal do canal? Claro, primeiro, eu gostaria de agradecer, Leandro, a oportunidade de falar aqui no seu canal, as perguntas muito pertinentes, muito boas perguntas, pude expor ali de maneira clara, foi uma conversa muito bacana, muito leve, fico à disposição de todos vocês, para tirar mais dúvidas aqui através do Leandro, e conto com vocês, para conhecerem o nosso site do SPC Brasil, nosso cadastro positivo, os produtos do SPC Brasil, comparecer às entidades, para conhecer melhor também toda a gama de produtos e serviços que o SPC Brasil e o Sistema CNDL tem para vocês, consumidores. Muito bom, obrigado, então, vocês aí do SPC Brasil, Vilázio, mais uma vez, pelo carinho conosco aqui no canal, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o Claudio Honor, um grande abraço aí na Bahia, ô, maravilha, o pessoal do Rio de Janeiro, Marcos, Paulo, aí ligadinhos no canal também, esperando essa entrevista, um abraço para vocês aí, o pessoal de Muzambinho também, pedindo a entrevista, um abraço para vocês também, o pessoal de Salvador e a galera de Ilhéus, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!